Música Desde 2017, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina conta com um Centro de Apoio às Câmaras Municipais, o SEAC. O espaço, localizado na sede do Parlamento em Florianópolis, tem o objetivo de contribuir com o trabalho desenvolvido pelos vereadores de todos os municípios e partidos políticos. No local, os legisladores municipais podem receber orientações sobre a elaboração de projetos de lei, podem buscar ajuda para o agendamento de reuniões ou para resolver demandas municipais, ou ainda esclarecer dúvidas e buscar informações sobre a atividade parlamentar. O SEAC se tornou uma estrutura física de referência para os vereadores que vêm do interior, a maioria vem de longe, de regiões extremas do Estado, e eles têm aqui todo o suporte de um gabinete. Eles têm computadores, eles têm como fazer ofício, eles têm como, através da gente, agendar audiências em órgãos do governo, tribunal de contas, contatos com os deputados. Eles também buscam muito qualificação para desenvolver melhor a atividade parlamentar no município. No Centro de Apoio às Câmaras Municipais, os atendimentos aos vereadores podem ser feitos presencialmente, com a ajuda dos servidores do Parlamento catarinense ou à distância, através do e-mail ceac.sc.gov.br ou pelo telefone WhatsApp 483-221-2842. Entre janeiro de 2021 e julho de 2022, o CEAC registrou mais de 10 mil atendimentos a vereadores de dezenas de municípios catarinenses. Nessa última legislatura, a gente identificou uma característica que mais de 50% dos vereadores, eles são de primeiro mandato, vereadores e vereadoras de primeiro mandato, o que acabou fazendo com que eles não tinham muita familiaridade com os temas tratados. Eles têm muita disponibilidade, muita vontade de ajudar suas comunidades e daí eles começaram a procurar muito, se qualificar melhor para exercer a função. Então, a Assembleia, juntamente com o CEAC e a Escola do Legislativo, a gente conseguiu disponibilizar cursos para eles nessas áreas de processos e técnicas legislativas e lei orçamentária. que são duas situações onde eles têm bastante necessidade, que é principalmente buscar recursos para os municípios e as obras que as comunidades deles precisam, que ninguém melhor do que o vereador que está lá no dia a dia do município para saber identificar isso.